Olá, minha gente, pois muito bem. Nós estamos aí para trazer mais uma palavra do Senhor, para que a gente possa enxergar um pouco mais longe aquilo que o Senhor nos tem dito, porque, afinal de contas, nós não sabemos mais para onde correr. A palavra de Deus nos diz assim, Mas disse eu a seus filhos no deserto, Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Nós sabemos que todas aquelas abominações com que nós tentamos ao Senhor, com que nós nos rebelamos contra o Senhor, todas essas abominações, é que são as causas da nossa destruição. Mas nós, ao mesmo tempo, não queremos pensar nisso. Nós queremos continuar nos nossos caminhos, nós queremos continuar naqueles caminhos que pessoas como nós nos ensinaram, ou seja, nossos pais, e mesmo pessoas que, pobres cegos, guiando outros cegos, tentaram nos ensinar. Mas o Senhor nos diz muito claramente que nós não podemos andar naqueles estatutos, apenas guardar os novos estatutos, aquilo que está na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor nos tem feito meditar dia e noite, aquilo que o Senhor nos tem mostrado através de inúmeros e inúmeros pontos, por sonho, por profecia, por visão, enfim, de qualquer dos meios com que Ele usa para falar conosco. E Ele nos mostra também quanto isso poderá ser bom para nós, porque a partir do momento que estejamos sob a sua dominação, então nós teremos a certeza de que Ele é o Senhor, o nosso Deus, o Senhor, aquele que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o que não vai nos faltar nos momentos mais difíceis, aquele que vai nos guiar e vai nos conduzir para lugares muito gostosos, muito tranquilos, muito satisfatórios para a nossa vida. Que Deus te abençoe, proteja, restaure em nome de Jesus. Aleluia, bendito e louvado seja hoje e sempre o nosso amado Deus. Amém e amém.